O verão vai a longo e o festival Vidigara Jovens está mesmo aí à porta. Há quem diga que a idade é apenas um número e que a juventude é um estado de espírito. Mas será que é mesmo assim? É, é. Porque há tipos que têm a idade que eu tenho e são jovens de cabeça. E há outros que têm a idade de jovens e me parecem os velhos. Eu acho que nós todos somos jovens. Quer dizer, tem aqueles que nasceram já velhos, não é? Mas sim, juventude é um estado de espírito, a gente tem que fazer coisas para nos manter jovens. Qual foi a maior aventura que se recorda da sua juventude? Aventura? Fiz tantas maladrizes para... Oh, faz, nunca mais acaba. Que eu já comi 19 anos. Foram várias, quando fiz um interrail sozinha. Fui por vários países e foi assim uma aventura engraçada, mas não quero muito contar as coisas. Que conselho é que daria a um jovem de hoje em dia? Viver o dia após dia o melhor possível. Eu diria um jovem para nunca perder a juventude, primeiro. Amar-se uns aos outros. Gostar de si antes de tudo, porque gostando de si a gente gosta de qualquer um, não é? E a gente também é muito gostado. Não se interessar muito com o futuro, porque as coisas vão acontecendo um bocadinho sem controle do próprio. Portanto, empenhar-se, claro, em tudo aquilo. Tentar ser o melhor naquilo que conseguir e que decidi fazer, mas não se interessar muito com o futuro. Nós, quando somos novos, não fazemos ideia do que é ser velho. E tenho pena quando vejo os jovens a desperdiçar a sua juventude. É uma pena, porque depois não se consegue recuperar. Pronto, acho que isto é que é o principal. Jovem ou não, o convite está feito. Junta-te a nós no Parque das Piscinas Municipais da Vidigueira, nos dias 9 e 10 de setembro. Estamos à tua espera. Divirtam-se. Gozem muito, mas não bebam tanto. Ok?